Olá velho, vamos dar sequência então, mostrando até onde a gente já tem. Vem passar na Belém Brasília, vê quantas famílias perdeu o seu herói. Vamos dar sequência daqui, eu faço um acorde de, eu tinha um lá, já fiz um lá maior, agora um acorde de Mi com sétima. Quem não tem os acordes, precisa estudar campo harmônico, tá? Cada palmo daquela estrada tem uma cruz fincada, é tristeza que dói. Aqui tem um outro contacanto, já fiz aqui a nota Ré, voltei para o Mi com sétima e matei aqui no Lá. Tá? Então vamos estudar isso aqui juntando. Vem passar na Belém Brasília, vê quantas famílias perdeu o seu herói. Cada palmo daquela estrada tem uma cruz fincada, é a tristeza que dói. Terminando aqui, eu vou bater o terceiro e o quarto par, lá onde ele está apertado. Já bati uma vez o acorde inteiro, agora eu vou bater o terceiro e quarto par, onde ele está apertado. Só o terceiro par está apertado, terceiro e quarto par apertado na casa 6. Aí eu vou baixar o dedo 3 e o dedo 2, vou bater aqui, ó. Terceiro par vai ficar na casa 6 e o quarto par, aqui está terceiro e quarto par, na 5, agora é terceiro na 6 e quarto par, na casa 7. Vou fazer uma escala cromática aqui também, né? De casa em casa. Vou puxar uma casa para frente, vou ficar com o terceiro par na 7. O quarto par na 8. E daí vou puxar novamente uma casa e vou ficar com o terceiro par na casa 8 e o quarto par na casa 9. Então, esse contracanto ficou. E agora eu vou encaixar ele na rua. E passaram na Belém, Brasília, ver quantas famílias perdeu o seu herói. Cada palmo daquela estrada deu uma cruz fincada, é a tristeza que dói. Encaixa isso no tempo certinho para depois da sequência, viu, velho? Até a próxima.